E Stellantis já trabalha em nova Fiat Strada derivada do Citroën C3, Nissan apresenta a linha 2025 do Sentra aqui no Brasil, Volkswagen T-Cross 2025 vende mais de 2 mil unidades em apenas dois dias e mais, segura aí que é depois da vinheta. Bom, muito bem, finalmente estamos com mais uma edição do canal Gassner Motors, o canal que resume a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube. E vamos que vamos rumo a 130 mil inscritos. Então, cara, já te inscreve por aqui e lógico, né, esmaga esse dedão aí no like. Agora, sem mais delongas, começamos lá na Renault com o Cardian, modelo lançado aqui no Brasil no início desse ano e que acaba de fazer a sua estreia lá nas concessionárias mexicanas com preço inicial de 355 mil pesos, algo equivalente a mais ou menos 103 mil reais considerando uma conversão direta. E nesse caso, né, trata-se da configuração Evolution, que por lá é equipado com motor 1.6, 16 válvulas aspirado a gasolina, que entrega 114 cavalos e 15,8 kgfm de torque, sempre conectado ao câmbio manual de cinco marchas. É, interessante, em suma é o mesmo propulsor presente na linha Duster e Oroch aqui no Brasil. Aí na sequência, moçada, vem as versões Evolution EDC, Tecno EDC e Premiere Edition EDC, todas em comum, é claro, equipadas com 1.0 turbo de três cilindros, somente a gasolina, que entrega 116 cavalos e 20,6 kgfm de torque. O preço, por sua vez, alcança os 450 mil pesos pedidos pela configuração mais cara, a Premiere Edition, que sai então a cerca de 131 mil reais considerando uma conversão direta. Ou seja, né, são preços ligeiramente mais baixos do que nós temos por aqui, né? Já em termos de equipamentos, a lista é bem semelhante ao Cárdean brasileiro. E por falar nisso, a produção se concentra toda em São José dos Pinhais, aqui no Paraná. Bom, pois bem, a expectativa é de que também seja lançada, posteriormente, uma variação com câmbio manual aqui no Brasil. Mas, provavelmente, ligada ao motor 1.0 turbo, né? Porque o 1.6, não sei se atende às regras de emissões. Sendo assim, eu tô de olho e qualquer novidade eu repasso aqui para vocês. Apresentada no mercado internacional em dezembro de 2022, 2022, a nova geração do Hyundai Kona aparenta estar bem próxima de chegar aqui ao nosso querido Brasil. Prova disso está no flagra postado nessa semana pelo perfil Placa Verde lá no Instagram. Avistamento que foi feito bem próximo à fábrica da marca, em Piracicaba, no interior paulista. E nesse sentido tal, o protótipo parece se tratar da variação 100% elétrica, que conta com bateria de 64,8 kWh, que é capaz de rodar até 418 km, pelo menos, segundo a própria marca. Já no caso da potência, o motor que fica posicionado no eixo dianteiro entrega 204 cv e 26 kgfm de torque, modelo fabricado lá na Coreia do Sul, que obviamente chegará importado por aqui. Bom, pois bem, o novo Hyundai Kona mede 4,35 m de comprimento e tem 2,66 m de entre-eixos, atuando então quase que como um SUV médio compacto. Kona que aposta naquele visual bem ousado e futurista. A nova linguagem visual da marca, presente nas novas gerações de modelos como Azera, Sonata e Bayon. E nesse caso chama a atenção a dianteira, que conta com aquela barra horizontal em LED, separando o capô do para-choque. Fora isso, na parte interna, o destaque fica para o esquema de telas duplas de 12,3 polegadas e para o próprio desenho da cabine, que acompanha a pegada do exterior. E pelo andamento das coisas, o lançamento não está muito distante de ser concretizado aqui no Brasil. Aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos. E na última semana, se você acompanha o canal, viu que a GWM apresentou o novo Raval H6 P-Heavy 19 como nova opção de entrada para o SUV com sistema híbrido plug-in no país. E na ocasião, por R$ 229 mil promocionais de lançamentos para as primeiras unidades adquiridas na pré-venda. Preço esse, que segundo a marca revelou nessa semana, será mantido. Então, com isso, o H6 em questão permanece custando os R$ 229 mil, mesmo que não comprado na pré-venda. Mas não é para sempre, né? Daqui a pouco subirá para os R$ 239 mil anunciados anteriormente. Bom, o Raval H6 P-Heavy 19 faz parte da linha 2025 do SUV. E esse número faz alusão à bateria de 19 kWh, que aceita recarga rápida e que conta com uma autonomia de até 74 km. Ou seja, né? Melhor do que o seu concorrente direto, o Bio ID Song Plus, que roda até 68 km com a sua bateria de 18,3 kWh. E ao contrário do H6 P-Heavy 34, o 19 perde então o motor elétrico lá no eixo traseiro. Só que ainda assim, o 1.5 Turbo entrega a bons 326 cv de potência combinada e 54 kgfm de torque, que segundo a marca, eleva o modelo do 0 a 100 km por hora em apenas 7,6 segundos. Agora, referente à parte estética, as únicas mudanças ficam então, né? Por conta das rodas de liga leve de 19 polegadas e pelos detalhes em branco e bronze lá no interior. Enquanto a lista de equipamentos é praticamente a mesma das versões mais caras, inclusive contando com o teto solar. Ou seja, né? Acaba compensando por esses R$ 229 mil. Concorda? Discorda? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Lançado no mercado há pouco mais de um mês, o novo Volkswagen T-Cross 2025 passou pelo seu primeiro final de semana completo nas lojas. E segundo a marca, né? Foi um verdadeiro sucesso. Isso porque o SUV repaginado teve mais de 2 mil unidades comercializadas apenas nesses dois dias. 2.061 unidades para ser mais exato, de acordo com a marca. Bom, é claro que um dos fatores que fomentaram bastante as vendas foram as atualizações que o modelo trouxe para a sua linha 2025, mantendo inclusive os preços da tabela anterior, girando então entre R$ 142.990 e R$ 175.990. Só lembrando que o novo T-Cross é a primeira das 16 novidades prometidas pela marca até 2028, que contará com a estreia de novos produtos e modelos híbridos e elétricos. Atualmente, o Volkswagen T-Cross disputa com o Hyundai Creta, o posto de SUV compacto mais vendido aqui do Brasil. E as últimas atualizações contemplaram de mudanças na parte dianteira, traseira e acabamento interno. Novidades que eu mostrei para vocês neste vídeo que está no card logo aqui acima. Corre lá! E a Nissan apresenta o novo Centra 2025 para o mercado brasileiro. Sedã que desembarca no país, importado no México, trazendo as mesmas atualizações já aplicadas lá no exterior há cerca de um ano. E nesse sentido, a principal novidade fica por conta da nova grade, a Terrimo, que perdeu o chamado V-Motion para adotar a mesma linguagem do Versa. Trazendo então um acabamento em preto brilhoso, que deu um ar mais robusto ao sedã. Aí o conjunto é fechado com os faróis de LED, e o novo logotipo é adicionado não só na frente, mas como também na traseira, volante e rodas. Além disso, para 2025, o sedã seguiu o caminho de vários modelos de outras várias marcas, e acabou perdendo o farol de neblina. Algumas pessoas até dizem que não faz mais muito sentido aquele farol lá embaixo, por conta da iluminação dos faróis de hoje em dia. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião. Já internamente, o Centra não trouxe nenhuma novidade. Com isso, segue oferecendo quadro de instrumentos com mostradores analógicos e tela TFT de 7 polegadas no centro, freio de estacionamento no pé e central multimídia de 8 polegadas com pareamento feito através de cabos. A novidade é que a configuração Advance de entrada, que custa R$ 156.390, recebeu novos equipamentos de série, como faróis automáticos inteligentes, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de mudança de faixa e o destravamento automático das portas em caso de acidente. A configuração exclusiva e topo de linha, por sua vez, fica tabelada em R$ 176.690. Agregando, então, a partida remota do motor, teto solar, som com assinatura Bose, retrovisor interno fotocrômico, retrovisores externos rebatíveis de forma elétrica, eletronicamente, controle de cruzeiro, câmera 360 graus e pintura biton. E por mais R$ 1.700, também leva o interior premium, nesse tom alaranjado, marrom, creme, sei lá que cor que é essa. Sob o capô, nada muda no 2.0 aspirado, com injeção direta de combustível, que segue entregando 151 cavalos e 20 kgfm de torque, sempre ligado à transmissão automática CVT, que simula 8 velocidades. Amanhã tem um vídeo extra aqui no canal, mostrando em detalhes a configuração Advance. Então, não esquece, porque eu estou contando com o seu like. Bom, pois é, e como você deve ter visto aqui no canal, penso eu, pelo menos, a Stellantis revelou recentemente que a Fiat ganhará uma nova linha de compactos baseada na nova plataforma STLA Smart Car, uma espécie de evolução da CMP usada atualmente no Citroën C3. O primeiro membro dessa família nós conhecemos há poucos dias. O grande panda, que por aqui no Brasil, será a nova geração do Argo, pelo menos, de acordo com algumas informações que eu recebi nesta semana. Ou seja, tá? Nada de uno. O fato é que também me falaram aqui no meu ouvido, bem baixinho, que a marca já está trabalhando na picape derivada desse projeto F1H, revelado há poucos dias. Picape que para nós, né, aqui no Brasil, será a nossa nova estrada. Desse modo, moçada, os passos a serem seguidos serão os mesmos do grande panda. Com isso, a veterana picape, que foi atualizada lá em 2020, deixará de lado, né, os resquícios da dupla Mobi e Uno para ter a mesma base e cabine do Citroën C3. Só que bem antes disso, tá, ainda teremos as novas gerações dos Fiat Pulse e Fastback, modelos que devem dar as caras lá por 2026. Então, sendo assim, mesmo que a nova estrada realmente esteja nas mesas de projeções, o seu lançamento deverá ficar somente lá por 2027 a 2028. Então, não nos resta mais nada a não ser aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, bem baixinho também, senão o pessoal vai escutar. Fala aí! Bom, e aí, curtiu? Então, deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, sei lá, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também, né, cara, se você ainda não for inscrito aí, tá esperando o quê? Te inscreve aí para ficar sempre atento às novidades que vivem sobre o mundo afora. De quebra, me siga lá nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas, e nos meus outros dois canais, Autoteste Brasil e Autopov Brasil. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aqui das tumbas aqui do lado, e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui neste mesmo canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima sexta Fire aí para todo mundo, um ótimo final de semana, um grande abraço, porque abraço nunca é demais, e até a próxima!